Aí, meus amor, vamos abrir então já aqui o conjunto, né? Conjunto pra bolo da Adriana e o Jamil. Eu não vou tirar tudo não, meus amor. Senão eu não consigo botar na caixa de novo, vou botar tudo na zurra também. Olha que lindo! Os pratinhos pra você comer o bolo, que ele vem... Ele vem aqui, quatro pratinhos. Quatro. Seis pratinhos. Sete. Não, sete pode. Compreendão aqui. Olha, meu doutinho. Meia dúzia de pratinho. É sete peças. Meia dúzia de pratinho com mais o prato de bolo. Você faz um bolo aí de limão, um negócio gostoso. Convidou uma meia dúzia de pessoas, você corta aqui. Já tem o conjunto completo pra você botar na mesa. Né, amor? Não é lindo, amor? Obrigada, Jamil e Adriana. Obrigado, Jamil e Adriana. Agora, amor, vamos botar dentro da caixa. Eu quero botar dentro da caixa. Vai tentar não botar na caixa. Assim. Você tirou um pouco, não? Sabe por quê? Você deixa tudo aberto, fica tudo misturado. Aqui a foto tá usando tudo de qualquer maneira. É bom você pegar e usar o conjunto. Você vai receber alguém, você tem um conjunto das coisas pra você fazer um bom lanche da tarde, um café da manhã. Quer fazer um, quer fazer um, quer fazer um, tem um conjuntinho. É muito bom. Dá pra ver. E esse conjuntinho fica até conjunto pra já, sabia? Não. Esse aqui, sabe de quem é? Eu sei de quem é. Peraí, não abre agora não. Esse aqui é da... Não, não, não. Não sei o nome de quem é. Não, não, não sei o nome de quem é o negócio. Você tá aqui? Tá. Tá bem. Nossa, que cartão bonito. Hoje celebramos o amor aos noivos. Olha que cartão bonito. Aos noivos, hoje celebramos o amor. Olha, amor, mostra ele de pé. Olha. Aos noivos, hoje celebramos o amor. Que essa união traga muitas alegrias, paz e amor. Deus abençoe vocês sempre. São sinceros votos de Ricardo e Maísa. Amamos vocês. Que a vida de vocês seja repleta de alegrias, paz, felicidade e muito amor. Que essa união seja abençoada por Deus. Amém. Amém. Essa é uma opinião que não precisa. Essa aqui, meus amores, é um jogo completo de lençol. Tá? Que é lençol duplo com duas cronhas. Ó, que conjunto lindo. Que conjunto lindo, gente. Olha que estampou bonito. Conjunto queen. De lençol duplo pra nossa cama. Lindo. Amamos o presente, né, Ricardo e Maísa? Muito obrigado, Ricardo e Maísa. Maísa. Ó, beijo pra vocês. Beijo. Agora, meus amores, eu vou tirar daqui e vou levar aqui o Antônio que tá abrindo o outro. Vamos abrir mais um. Esse presente é da Marga e do Salão, meus amores. A responsável, né, vai deixar essa moça mais linda do que ela é. Não, não distraga essa caixa, hein, pelo amor de Deus. Claro que não. Vira assim. Aqui, ó. Aqui. Olha aí também. Não, eu quero tirar o durex, que aí não fica durex. Não, viu? Ah, é. Tira o durex, que aí está na caixa. Ah, é. Achei que eu ia conservar. Ah, bicho, filho. Meu Deus do céu. Gente, tira o quanto, porque daqui a pouco vai me tornar refrigerante no nosso presente. Melhor você tirar esse refrigerante daí. Ah, meus amores. E quer tomar refrigerante? Porque a festa acabou, meus amores. E a gente cismou, né? Porque eu também queria abrir o seu presente. Então, eu falei, então, vamos abrir. Vou abrir o por um. Pera aí, eu quero abrir o por um. Não sei. Só sei que é coisa muito linda de crochê. Meu Deus do céu. Aqui. Meu Deus. Olha, linda. Gente. Conjunto de tampa de vaso, de banheiro, de coruja, de crochê. Não é assim que bota? Aí, quando você abaixa o vaso, aí aparece a coruja. Olha. De crochê. Meu Deus. Que lindo. Olha, meus amores. Olha a outra peça. Nossa. Nossa, mãe. Que pena. Pena de um vaso. Essa aí. Esse é o tapetinho, meu amor. Deixa eu ver. O tapete? É. É o tapetinho. É uma coruja. Olha que lindo. Meu Deus. Que lindo de margem. Abre o outro, amor. Lindo. Lindo. Tudo trabalhado em crochê. Mas eu não sei se é o tapete também não. Pera aí. Tá abrindo um negócio grande ali. Vamos ver. Esse aqui pode ser que tem debaixo do vaso. Eu não sei o que é isso, Aguinho. Vamos ver o que é. Ah, não. Ué, o que é isso? Ué. Ué. Ué, o que é isso? Pera aí. O que é isso? Nossa, esse é o tapete. Para botar em frente a pílula. É. Meu Deus. É. O tapete da pílula. Será que é? É. Olha, meus amor. Duplo é o tapete do chão. Pera aí. Muito lindo. Gente, um conjunto lindo de coruja para o banheiro todo de crochê. Isso dá até pena de usar, amor. Ah, não. Mas eu vou usar. Vamos usar. Depois a gente, um dia, assim, ó. Ó, bota assim. Mara! Mara, muito obrigado. Amamos o seu presente. Amamos muito. Aqui, bota nesse sacolo aqui para mim. Não, não bota na caixa mais não. A caixa já vai ser guardada. Você bota, bota separado assim, ó. Isso. Depois nós vemos. Então é para depois nós vemos. É que eu não quero estragar a caixa. Bota nesse cantinho. Agora nós vamos abrir o outro para vocês, tá? O pé é essa aí, que é a bolsinha. Ele está escolhendo o quanto lá do que você escolheu. Eu vou deixar escolher. Esse aqui é da Vera. Esse é da Vera, gente. Vamos abrir o presente da Vera. Olha que gracinha isso. Gente, essa cobertura é tudo de bom. Além de ela ser levinha, essas mantas, essas mantas aqui, elas esquentam. Elas são finas, mas elas esquentam tanto. Monta para a gente tapar, meus amores. Olha que linda. Uma beleza. Olha que presentão. Ó, grande de casal. E a gente quer agradecer, gente, aqui também. Vocês viram que a Maria, minha sogra, e o Manin, eles já deram para a gente de presente. Nós não abrimos como recebido, mas o edredom eu mostrei para vocês, né? O edredom foi no cobertor. Deu um cobertor para a gente e o edredom. Só que a gente já está usando. A gente não fez vídeo nem nada, mas só que do edredom eu mostrei. Mas ela abriu uma coberta e deu um edredom para a gente de presente. A Maria e o Manin, que é meu sogro e minha sogra. Os pais do Tonho, tá? A gente agradece também já. Lindo mesmo, velho. Nós amamos o seu presente. Uma beleza. É da Andresa e do Leonardo. Esse aqui é da Andresa e do Leonardo. Nós vamos abrir. Andresa e Leonardo são nossos vizinhos também, tá? Ah, meu Deus! Olha aqui que eles... Meu Deus! Olha aqui o que o nosso vizinho fez para a noite. Nossa surpresa! O Léo e a Andresa. Olha isso com a nossa foto. Moçalinha, amor! Olha o que está escrito aí. Nossa história é uma coisa de cinema. Ai, que lindo! Nossa, Andresa! Você não é mole não, né? Por isso que eu achei você diferente, com o rostinho diferente. Falando, depois você me fala se você gostou. Parece que adivinhou. Porque até a foto do Bruno adivinhou, não adivinhou? Ah, não sabia! Conseguiu nossa foto, meus amores. Fez essa coisa mais linda aqui, ó. O Léo e a Andresa. Gente do céu! Obrigado, Léo. Obrigado, Andresa. Amém, meu Deus, cara. Que coisa... Nossa, mãe! Agora nós vamos poder ter um canto no nosso quarto com muita coisa assim por dizer. Olha que lindo! Que lindo, né? Olha aqui, gente. Olha, eu vou deixar até aqui. Mas eu queria deixar até aqui. O senhor perdeu. Chega a câmera pra lá que eu quero deixar essa foto aqui. Eu vou deixar sempre o buquê. Eu vou ter uma mesinha no meu quarto. Tá bom, pode ser longe. senão a nós não vê o presente. Chega mais pra cá. Olha, meus amores, uma coisa aqui. Ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar... Eu vou deixar, meus amores, essa foto sempre assim perto do meu buquê, assim, ó. Pra enfeitar o quarto. Que coisa linda, Léo e Andresa. Gente, ó. Ó. Nossa, mãe. Né, amor? Que coisa, hein? É, mas eu fiquei... Como é que vocês tiveram essas ideias, meus amores? Esse aqui é o seu tipo de... Vocês são uma benção, tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu te peço. Esse aqui é alguém que me deu na mão. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Alguém me diz. É aí. Não, 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 não. Eu sou do mesmo. Ó, gente. Hum, esse fote aqui é uma beleza. Nossa, gente. Gente, tem uma pessoa, mas eu sei quem foi. Me deu na mão. Me deu na minha mão. Mas como tem mais gente na festa, a gente não lembra. Não lembra. Olha, gente, esses conjuntos aqui é tudo de bom. Mas é tudo de bom mesmo. Não sei. Ó, olha aqui, ele vem. Ah, eu vou tirar aqui só um instantinho aqui. Mas, ó, com medo de quebrar, eu vou tirar, tá? O porto retrata a coisa mais linda também. Olha. Caralho. Ó. Não, mas só que tá com os presentes. Pode estar aí. Meus amor, esse presente, a pessoa me deu na mão e eu não tô lembrando quem é. Olha que coisa linda, ó. Tá um conjuntinho. Só pra mostrar, amor, que eu guardo um dentro do outro mesmo. Vem quatro. Ó, ó. Cinco, puta. Quatro. Cinco. Ó, um. Nossa, que gracinha. Meu Deus, amor, vem cinco potinhos. Que coisa linda. Não sei, eu não vi que tinha isso. Eu vi quem me deu esse presente. Não tô lembrado. Olha que coisa linda, gente. Tudo de bom. Se elas vão no micro-ondas, essas potinhas, tudo de bom. Muito lindo mesmo. Amei. Não tô lembrado quem me deu. Não, não. A pessoa viu na minha mão e falou, toma aqui o seu presente. E eu não consegui. Por isso que é bom a pessoa botar o nome no presente. Eu também. Depois vai aparecer quem foi. Lindo. Lindo demais. Esse também. Bota um vez algum aqui, mas que eu vou lá guardar ali dentro pra não quebrar. Eu vou deixar, senão que coisa que quebra é dentro. Duvido que não aconteça, meus amor, nós vamos abrir agora. Já tá esfriando, meus amor, a festa acabou. E aí, tá bem esfriando, tá bem friozinho, mas ó. A gente tem que louvar o papel bonitinho, bota lá. Ei, a gente tem que agradecer a Deus, meus amor. Tudo dá do certo, até o sol, né amor? Até o sol. Até o sol lá frio. Ameaçou de chuveiro e não chuveiro. Aliás, ficou nublado uma semana inteira. Não, mas hoje também, amor. Ameaçou de chuveiro e não chuveiro. Aham. E quando chegou no dia do nosso casamento, o sol abriu. Pra honra e glória de Deus que foi o nosso casamento. Então tudo aconteceu, tudo do jeito. Da corujinha, velho. Meu Deus, eu vi a corujinha, da corujinha também. Também não quero tirar tudo daqui, não. Ah, que gracinha. Vem os paninhos, gente, ó. Vem os paninhos, é os paninhos que você bota no mó vizinho. Mas serve, serve pra quê? Serve, serve pra... Debaixo do prato. Às vezes é... É... Serve até pra botar. Ó, pra botar no fogão. Eu gosto de paninho no fogão. Olha que coisa linda, ó. Paninho pro fogão. Vou tirar daqui. Porque eu quero mostrar pra vocês direitinho. Tira com o seu amor. Olha, meus amor. Ah! Capa pro liquidificador. É. Ó, capa pro liquidificador. Vai lembrando. Esse aí, um paninho pra botar no fogão, pode ser. E capa pro botijão de gás. Ó. Capa pro botijão de gás. Da corujinha, ó. Calma, eu vou lembrando, eu vou botando aí. Bota os pequenininhos juntos. E esse aqui é uma toalhinha, ó. Ó. Lindo. Toalhinha, uma mesa pequena, amor. Tá vendo? Olha que lindo. Da corujinha. Muito lindo. Gente, lindo demais. Vanessa e Vitor, ó. Vanessa e Vitor, muito obrigado. Beijo pra vocês. Beijo pra vocês, meus amor. Vou botar aqui também. Vou botar aqui também. Depois eu vou guardar. É da Odila. Esse presente aqui é da Odila, da nossa vizinha que mora aqui já pertinho. Ai, que beleza. Nunca é demais, gente. Gente, olha. Ganhamos meia dúzia de copos. Presente nunca é... Copo nunca é demais, quer dizer. Porque copo é assim. Gente, coisas... Vira a mesa sem querer, a gente quebra o boneco. Ai, quando vê, a gente já tá precisando. Já tá precisando. Às vezes, a gente faz alguma reuniãozinha aqui em casa e não vai comprar nem copo descartado. Que aí já vai ter os copos de louça, a gente vai pegar e vai botar. Odila e Tino, muito obrigado, tá? Odila e Tino, muito obrigado. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo. Agora eu vou botar aqui porque quebra também. E ela parece que adivinhou, porque nós quebramos aquele copo. Vai aumentar nosso jogo. Isso aí é da Cris de Munerar. Cris de Munerar. A Cris de Munerar, essa daí. Agora vamos abrir o presente da Cris, vai de Munerar. Ai, que gracinha. Nossa, que amor, olha que lindo. Garrafa decorativa, olha que lindo. A Cris, ela tem o costume de ela mesma fazer. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Ela é minha amiga, meus amor. Ela tá sempre aqui. Ela fala comigo no WhatsApp praticamente todo dia. Todo dia. Ela botou, ó. Parabéns, dona Rúbia. Cristina e eu escolhemos essa forma de te parabenizar porque achamos mais natural e sincera. O matrimônio é de ordem. E é a união dos dois seres, dois corações que se alegram para compartilhar seus dias, suas preocupações, suas emoções, suas alegrias. E por que não dizer também tristeza e dificuldades. E por que não dizer também tristeza e dificuldades? Com você e no futuro esposo estão encerrados todos os recursos humanos para que possa compartilhar uma vida a dois com os mais promissores elementos para uma vida cheia de aventuras. Faça de sua vida uma página linda no conto da vida. Felicidade o voto de Cristina e de Mariano. Cristina e Mariano eles são de Munerar. É um casal muito abençoado, tá? Já tá cansado de chamar a gente. Eles têm uma padaria lá em Munerar. E eles estão sempre apoiando a gente aí. Sempre dando palavra positiva. Abençoando nossa vida com a palavra e com a fé deles, tá, meus amor? Então, Cristina e Mariano, um beijo e muito obrigada. Tá? Obrigado, Cristina. Obrigado, Mariano. Muito obrigado. Meus amor, esses foram nossos presentes de casamento. Mas mais que presente material, meus amor, foi a presença dos nossos amigos aqui. Porque isso daí não tem preço. Não tem preço. Pra nós, o mais valoroso mesmo, não é nada material, né? A gente fica feliz, fica satisfeito. Mas que isso não conta. Mas a alegria mesmo é a presença da pessoa ali. A pessoa te honrar. Porque a pessoa, quando você convida, que você dá um convite de casamento, que ela comparece, ela tá honrando ali você. Ela tá dando um valor em você. Então, isso aí que conta pra nós. Tá, meus amor? Então, fica aqui, então, né, o nosso, o nosso, a lista, assim, nosso vídeo de presente, de recebidos de casamento, com muita, com muita gratidão a cada um de vocês. Muito obrigada, meus amor. Nós gostamos muito, né, amor? Meus amantes. Meus amantes. Beijo, meus amores. Muito obrigada. Meus amores, nós já tínhamos tomado banho. Pra gente já botar roupa, ajeitamos um pouco aqui. Dá uma estrada rápida, você é bom aí, pô. Aí, ó, nós ajeitamos um bocado de coisa já. Tiramos um pouco da bagunça já de tudo. E ainda chegou convidado, meus amores. Chegou três pessoas de convidado. E então, chegou a Ana. Como é que é o nome da filha dela? Gabriel. A Gabriele. A Gabriele. Chegou. Aí, eu vou abrir mais um presente pra vocês. Ela trouxe um presente pra gente e nós vamos mostrar pra vocês agora. Ai, meu Deus, que lindo. Mais um azarro de vidro. Não é demais. Porque uma você bota suco de um lado, suco de um sabor, suco de outro. Ai, não consigo abrir. Pera aí. Ganhamos mais um azarro. Um azarro de vidro. Aí, nós entramos, conversamos. Olha que lindo. Olha, meus amores. Olha que lindo, meus amores. Que a Ana trouxe pra gente. Mais uma jarra de vidro de presente. Muito obrigada, Ana. Deus te abençoe. Beijo, meus amores. A gente agradece vocês, tá? Beijo, meus amores.